Bom, o assunto agora é moda infantil. Aliás, moda infantil de primeiríssima qualidade. Chu, a moda com o toque da Xuxa. Tudo bom, Dario? Tudo bem. O Dario é da Maravilha e eles vão estar vendendo lá na Teodoro Sampaio, eles vão estar vendendo a moda da Xuxa, a moda Chu, com um preço especial. Especial. Um preço promocional. Quer ver só algumas coisinhas aqui? Dario, me ajuda aqui. O que eu tenho? Isso aqui tem. Bermudinha. Bermudinha, topzinho. Topzinho. Qualquer peça, mil e cem cruzeiros. Mil e cem cruzeiros, tá? Camisetinha. Qualquer moda dessas aqui, mil e cem cruzeiros. Lembrando que a moda Chu é de quatro a dezesseis anos, né? De dezesseis anos. Aqui o que eu tenho? Camiseta. Camiseta. Olha que bonitinha. Outra camiseta. Gola careca. Olha que bonitinha. Linde, hein? Bom, caprichado, né? Você sabe que os detalhes da moda Chu aqui, ó. Essa é bonita. Qualquer uma dessas que eu mostrei, mil e quatrocentos e noventa, tá certo? Certo. Agora, aqui, continuando, o que eu tenho? Mais camiseta. Mais camiseta. Olha o detalhe aqui, olha. Na manga, tá? Camiseta, mais topzinho. Shortinho. Shortinho. Toda a linha Chu com preços promocionais. Esse que eu tô mostrando, um seiscentos e noventa, né? Esse, olha que blusa de moletão linda. Moletão linda, blusa, hein? Lindona, né? Quanto que você tá fazendo? Essa tá dois mil e quinhentos. Dois mil e quinhentos. Tem mais aqui. Bermuda jeans também. Bermuda jeans com pesponto. Saia, né? Saia, desculpa. Saia com pesponto amarelinho, tá? O preço mesmo, né? Dois e quinhentos. E aqui, ó, bermudazinha, dois e quinhentos. Dois e quinhentos, né? Rapidinho aqui, calça jeans. Quanto? Essa tá dois trezentos. São três e trezentos, né? Três e trezentos com detalhes, ó. Bermuda. Bermuda, bermuda. Olha que bonito isso aqui em sarja. Olha o detalhe atrás, tá? Tudo mesmo preço, hein? Três e trezentos. Três e trezentos. Tem macacãozinho. Três e trezentos. Coloqueiram aí três e trezentos. Três e trezentos. Jaquetinho. Olha que bonito é isso daí. Também três e trezentos. E pra terminar, eles têm, por exemplo, jaquetas a partir de quatro e seiscentos. Essa é quatro e seiscentos. E jardineira, também a partir de quatro e seiscentos. Quatro e seiscentos. Anota o endereço. Maravilha. Fica na rua Teodoro Sampaio, 2442 Pinheiros. O fone é 814-6784. Essa promoção vai até quinta, dia 28, e domingo tá aberto. Das nove às quatro. Não perca.